Gerei um boleto bancário do shopping, fui lá, paguei, fui lá, cancelei o pedido. E agora, pra onde vai meu dinheiro? Se você não assiste o vídeo até o final, você não aprende. Então assista o vídeo até o final. Caso você não assistiu, comenta aí embaixo e assista o vídeo. E só, sem resposta ao comentário que não é blog, que é vlog. Então, se você fez isso, não se preocupe. Seu dinheiro vai compensar dentro de até 5 dias úteis. Eu não disse 1, eu disse 2, eu disse 3, eu disse 4, eu disse 5. Até 5 dias úteis. O que são dias úteis? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sabe domingo quanto? Não. Pode acontecer de cair? Pode. Pode acontecer de cair antes de 5 dias? Pode. E o correto é cair antes de 5 dias úteis. O correto é cair antes de 5 dias úteis e já estar caindo no seu pagamento. Dependendo por onde você pagou, cair no dia seguinte. E dependendo do horário também. Mas isso não é a regra, tá? Se você pagou na segunda-feira, o mais certo sendo o shopping, dependendo por onde você pagou, é na terça-feira a gente avisar que foi compensado. Tá ok? Ali o e-bank se já te mandar aquela mensagem que foi compensado. Quando você faz o cancelamento do pedido sem ter ali sido compensado aquele boleto, não se preocupe. Você fez a cagar de cancelar o pedido. Beleza. Eles vão identificar que você pagou por aquele pedido. Cada pedido, quando você gera um boleto, tem um número ali do boleto que tá relacionado àquele pedido. Então, quando aquele boleto compensar e você cancelou o pedido, porque você não sabia, você não tinha vindo aqui no canal pra você sair fora dessa mania de cancelar as coisas sem necessidade, quando você faz isso, não vai acontecer nada com o seu dinheiro. Por quê? Não foi compensado ainda. E mesmo que fosse, o shopping ficaria com o seu dinheiro e iria te mandar informações do e-banks, que eles usam o e-banks pra geração de boleto, ia mandar pro seu e-mail e no seu e-mail ali você ia acessar o e-banks, ia lá na página do e-banks, ia colocar os seus dados e os dados da conta bancária que você gostaria de sacar. Independente se você tem uma conta bancária ou não, você pode usar a conta bancária de um pai, de uma mãe, de uma irmã, de qualquer outra pessoa, informando os dados corretos pra aquela conta bancária. É igual eu já falei em outros vídeos. Você que informa o nome completo da pessoa, igual está na identidade dela, ou o famoso RG, que muita gente conhece como RG, outras pessoas só conhecem como identidade. Ou então o nome completo igual está na CNH, carteira de motorista. CNH é carteira de motorista, tá ok? Tem que informar o nome completo igual está ali naquele documento, tem que informar o CPF da pessoa e tem que informar os dados corretamente da conta bancária. Tem que estar todos os dados da conta bancária e informar de forma correta. Correta. Caso contrário, o dinheiro vai ficar no eBanks ainda, vai mandar você arrumar alguma outra forma, vai falar que deu errado, enfim. É isso que acontece. O eBanks é uma empresa séria. O shopping, quando você compra da China, eu posso falar que é uma empresa séria. Quando você compra de brasileiros, não me agradou muito, não. Tive uma má relação em relação a comprar de produtos que estavam dentro do país até o momento. Tive uma só. As outras compras que eu fiz foi tranquilo, não veio com problema. Mas quando deu problema a compra que eu fiz com brasileiro, deu ruim. Mas enfim, o que veio tratar aqui é em relação ao seu dinheiro, o pedido que você cancelou sem ter compensado o boleto. Aguarde. Basicamente é isso. Aguarde. Aguarde. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Deixe aquele like, 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 like. Deixe aquele super joinha aí. Deixe o joinha, deixe o joinha, deixe o joinha. Deixe seu like aí, seu joinha. Inscreva no canal. Ative o sininho. Marque para receber todas as notificações. Deixe a sugestão de vídeo aí no comentário. Caso de dúvida, chama no WhatsApp, que é o 032-984-89-8803. É só chamar lá, vamos conversar e você pergunta lá, dependendo do que for, se não tiver vídeo.